Olá pessoal, tudo bem? Hoje o experimento que eu realizei no laboratório foi da queima de uma palha de aço. O que acontece quando a gente queima uma palha de aço e quando a gente queima uma folha de papel? Quando a gente queima um pedaço de papel, o que a gente deve esperar? Que ele queime e vire cinza. Mas e com o peso daquele sistema? Com a massa daquele papel? O que vai acontecer com aquela massa? Ela vai aumentar? Ela vai diminuir? E se caso alguma dessas duas ocorra, qual a causa dessa mudança de massa? Em uma pesquisa rápida no Google sobre a composição química do papel, a gente pode perceber que o papel é um composto vegetal que ele é formado pela justaposição artificial de várias fibras de celulose. Então a gente pode falar assim bem genericamente que o nosso papel é composto aí por celulose, tá? Então aqui a gente pode colocar aqui que é a composição, tá? Então a composição do papel é celulose. Mas eu não irei queimar no experimento só papel. Eu irei queimar também um pedaço de palha de aço. A palha de aço é mais conhecida como bombril, que a gente usa em casa para limpar. O que a gente pode esperar dessa queima? A mesma coisa da queima do papel. Um aumento de massa? Uma diminuição de massa? Qual a causa dessa mudança de massa se ela acontecer? E aí qual a composição? Qual a composição? Então quando a gente pesquisa aqui no Google, o que a gente encontra? Que a composição da palha de aço é ferro. Então, aqui a gente já pode colocar que a nossa palha de aço é composta de ferro. Tá, mas o que a composição do nosso material vai nos mostrar na queima? A gente vai estar queimando com o mesmo fogo, inclusive com o mesmo isqueiro, no mesmo ambiente, sem vento. Por que a composição vai alterar? É isso que a gente vai ver no vídeo. Uma coisa interessante que a gente deve pensar é o seguinte. O papel mais fogo vai gerar o que? Cinzas mais alguma coisa. E a palha de aço mais fogo vai nos gerar alguma coisa. Só que diferente do papel, nós não teremos cinza. Teremos apenas o único produto Y. A nossa intenção é descobrir quais são estes produtos. O que acontece quando a gente queima o papel com fogo, que é gerado cinzas, e aí o X. E o que acontece quando a gente queima palha de aço e gera Y. E eu já adianto que essas duas situações vão ocorrer diferenças de massas. Mais uma coisa importante que eu preciso citar para vocês é que a balança, todo mundo sabe como funciona. Nós já tivemos essa aula no laboratório manuseando a balança. Porém, a gente tem que entender o quê? Porque se a nossa massa aumenta, colocamos alguma coisa. Se a nossa massa diminui, a gente fez o quê? Retiramos alguma coisa. Certo? Então, se na combustão aqui ocorreu uma diminuição da massa, é porque alguma coisa saiu daquele material. Saiu da onde? Saiu da composição daquele material. E aí, se a gente queimou alguma coisa na balança e aquela massa aumentou, significa que alguma coisa entrou ali dentro. E isso vai ajudar vocês a responder quais são os produtos X e Y de cada reação. E aí, se a gente queimou alguma coisa para você, deixa o segundo canal e vou ajudar vocês a seguir. E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto